Arruma aqui, organiza ali, montar uma fábrica não é coisa fácil. E depois de muitos preparativos, a Matsuda inaugurou nesse mês de junho em Cuiabá, Mato Grosso, sua mais nova fábrica de alimentos para cães e gatos e rações para peixes. Nesse dia que nós estamos vendo a inauguração da mais moderna fábrica de produto da linha ração de peixe pet, com a tecnologia mais avançada, respeitando o meio ambiente com a produção no sistema ecologicamente correto. E nós, desde 2001, já traçamos esse estudo nesse local, desta planta. O evento que reuniu clientes, representantes, distribuidores e imprensa, contou também com a presença do atual governador do estado do Mato Grosso. Em conversa com nossa equipe, Silval Barbosa destacou a verticalização da economia e a importância do grupo Matsuda para o estado. Quando nós falamos que nós temos que verticalizar a nossa produção para agregar valores, transformar as nossas riquezas que são produzidas aqui, nós estamos vendo o grupo Matsuda seguindo isso aí, transformando o soja em proteína animal, transformando o milho em proteína animal e os seus negócios prosperando dentro de um crescimento com a sustentabilidade e uma responsabilidade ambiental. Portanto, eu quero parabenizar aqui o seu Jorge Matsuda, sua família, que acreditaram e continuam acreditando no grande desenvolvimento do estado de Mato Grosso e ampliando seus negócios. Além de Silval, outras autoridades políticas participaram do evento. E agora, trazendo essa moderna fábrica, eu fiquei impressionado ao conhecer aqui o complexo para a ação de pet, de peixe e para o Mato Grosso é muito importante. O Mato Grosso é um estado que vem se desenvolvendo, crescendo em torno de 10% ao ano e a nossa intenção do governo do estado do Mato Grosso, do senador Brário, a nossa, é de que os produtos produzidos no Mato Grosso saiam daqui com valor agregado. A Matsuda não é um oportunismo, não é um apêndice, é parte integrante do estado de Mato Grosso. Então, eu fico feliz quando eu vejo as pessoas virem para o Mato Grosso, as empresas virem para o Mato Grosso e acreditar nesse estado que realmente é o melhor estado do Brasil. Com capacidade para processar por hora 36 toneladas de farelos e 10 toneladas na extrusão, a nova unidade Fabril conta com modernos equipamentos. Eu conheço fábricas no Brasil todo e no mundo todo. Não apenas no Brasil, eu conheço nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, no México, América Latina toda. Essa fábrica aqui é uma fábrica modelo, tá? Não só pelo aspecto de que ela pode ser bem expandida, mas pelo sentido de linearidade que ela é construída, ou seja, não existe contaminação cruzada, o processo produtivo segue uma ordem lógica, a capacidade de mistura é três vezes superior, a capacidade que é necessária hoje, ou seja, é uma fábrica, é um empreendimento facilmente expansível, embora de grande porte hoje já. O também consultor da Matsuda, Fernando Kubitsa, destacou a importância da nova unidade. A Matsuda, com essa iniciativa da fábrica em Cuiabá, vai focar bastante na produção de rações para peixes amazônicos. A linha de onívoros, com o tambaqui, o piau, toda a parte da Pirapitanga, são peixes da região aqui do Mato Grosso, o Mato Inchã, que perfazem hoje grande parte da produção da aquicultura no estado, e não só no Mato Grosso, mas nos estados vizinhos. Rondônia, nós temos também uma produção hoje começando a evoluir no Acre, e também podemos chegar até a região norte do país, entrando na Amazônia e chegando até a Roraima, através da fábrica aqui de Cuiabá. Para o gerente nacional da linha PET, Marcos Nastari, a fábrica possibilitará o alcance de novos mercados. A gente já tem esse projeto baseado no potencial de Mato Grosso e nas perspectivas de venda que nós sabíamos que existimos e talvez a gente não pudesse alcançar. Com a implantação desse projeto, dessa fábrica, que hoje é uma realidade, a gente vai poder estender todos os nossos produtos a todo o centro-oeste e a todo o norte do Mato Grosso. Uma realidade com produto de qualidade, que é o que nós fazemos. Também presente no evento, estava o economista Valdemar Camata Júnior. A coragem do empreendedor que coloca uma estrutura dessa à disposição de quem produz no Mato Grosso, não é simplesmente por ser visionário ou por estar preparado para investir. É o trabalho de quem planeja e sabe entender os sinais que o mercado apresenta. Os distribuidores dos produtos PET dos estados do Maranhão, Roraima e Distrito Federal falaram sobre a importância deste novo empreendimento para seus estados. Para nós, estamos no Nordeste, principalmente o estado do Maranhão. Com certeza vai beneficiar todos que a lista é envolvida hoje no segmento de ração PET. Uma logística muito mais rápida do que a outra fábrica que era em Minas. Então, para a gente, é muito importante essa fábrica aqui. A indústria Matsuda fez esse grande investimento. Nós, como distribuidores, que somos a extensão da indústria lá em Brasília, a intenção é que a nossa venda também aumente expressivamente. 75 empregos diretos e cerca de 300 indiretos serão gerados com a nova unidade. Para o diretor administrativo da Matsuda Cuiabá, Ricardo Mitsunaga, a fábrica é a realização de mais um projeto do grupo. Esse é um projeto que faz cinco anos atrás que a Matsuda vem planejando para construir essa unidade. Eu quero agradecer primeiro a Deus que deve estar tudo certo nesse projeto que ter acontecido aqui. É muito satisfatório para mais um ano aqui, para o grupo Matsuda, realizar nesse estado que está crescendo, a parte de piscicultura, hoje praticamente é o quarto do estado e tendo a chegar ao primeiro do Brasil. O diretor da Matsuda Minas Gerais, Leonardo Cerise Júnior, enfatiza o crescimento paralelo entre estado e empresa. Hoje o Mato Grosso é o quarto maior produtor, uma grande perspectiva de se tornar o maior produtor de peixes do estado do Brasil e com certeza essa fábrica fará toda a diferença para esse desenvolvimento desse mercado aqui no estado. Representando a família Samy, Lucie Samy falou-se a bem-nauguração. Vai trazer muitos benefícios para a região, principalmente a região centro-oeste e norte e está expandindo o nosso nome Matsuda. Essa fábrica é uma fábrica que todo mundo estava esperando, aguardando o momento dela da inauguração. Cliente dos produtos Matsuda, Gessé Leite destacou os princípios adotados pela empresa. Aqui os valores humanos são prestigiados. A fé, Deus é respeitado nessa empresa. Por isso eu estou deslumbrado. É uma lição para mim, é uma lição para o Brasil, de uma empresa particular, uma empresa familiar, que valoriza mais do que o lucro, valoriza os valores da família, a dignidade humana e Deus que é o autor de todas as coisas. Aqui é respeitado. E foi assim, numa noite de alegria e comemorações, que o grupo Matsuda inaugurou sua mais nova unidade Fabril e elevou sua capacidade de produção para as rações de cães, gatos e peixes. Música 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 Música